Fala lasanheiro! Beleza? Olha quem está aqui comigo. O Lipinho. O Lipe veio contar para vocês uma coisa muito legal. Né Lipe? O que é? O que? Ah, o Lipe está falando que só vai contar se você deixar o seu like lasanheiro. É? O que mais? Ah, se inscrever no canal se não é inscrito? Fala. O que? Ah, se ele não te conhece ainda, você é o Lipe. Bem-vindo ao canal diário do lasanheiro. É isso? É isso aí lasanheiro. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. E eu vou falar sobre o arquiteto de plantão online da Momentum. Muito bom, viu? Já começo falando. Muito bom. Por quê? O que que acontece? Eu estava com algumas dúvidas sobre a parte de calçada lá da nossa casa. Porque eu alterei várias coisas do paisagismo e alterar alguma coisa da passagem de carros lá também. E aí é isso que recebo o e-mail da Momentum falando que ia ter o plantão de arquitetos lá para tirar dúvidas. E aí eu agendei. E eu achei que era só um tirar dúvidas. Porém é muito mais que isso. É assim, na verdade, tipo uma regularização de projetos. Então, eu falei da minha dúvida. Falei da alteração do paisagismo. E das alterações que a gente tinha feito no projeto da casa também. Lembra que eu falei para vocês que precisariam enviar novamente projeto para Momentum? Então, não vou mais precisar da ajuda da arquiteta que fez o projeto para fazer essa regularização. Por quê? Porque esse plantão online do arquiteto serve para isso também. Então, a própria arquiteta que me atendeu, ela faz essas regularizações e faz o ajuste do projeto e manda novamente para aprovação da Momentum. Tudo isso sem custo. Muito bom, né? Show de bola. Fala a verdade. Melhor do que eu esperava. E foi assim. A arquiteta tirou minhas dúvidas, fez as alterações que precisava no projeto. Estou finalizando a revisão, vamos dizer assim, né? Vou olhar para ver se está tudo direitinho, as alterações que ela fez. E eu dando ok, ela vai mandar para a revisão da Momentum. Tá bom? Olha só como está ficando cada vez mais esperto esse menino. Então, lasanheiro, fica a dica para você, tá? Se você está terminando sua casa e precisa fazer regularização no projeto, aproveita o plantão online que a Momentum disponibiliza. Tá bom? Vídeo rápido, é só isso. Valeu a dica, hein? Deixa seu like. Não esquece, tem que ficar pedindo. Eu vejo aí um monte de visualização e pouco like. Brincadeira, hein? Vocês estão de sacanagem comigo. Beleza, até o próximo vídeo. Valeu, lasanheira!